Moradora tá na bronca com a situação da rua no Boa Esperança aqui na capital. Vamos conferir. Essa é a própria Rua do Terror, essa aqui. Ó, olha só. Nossa. A Rua do Terror. Dá pra gravar filme de terror aqui à noite, né? Olha aí, que beleza. Nossa. Também quer aparecer na minha filmagem? Passa devagarzinho. Olha, que beleza. De noite que ela fica bonita, né? Sabe que o prefeito quer gravar um filme de terror aqui pra amedrontar as pessoas não saírem de casa? Não tem nada melhor do que usar essa rua aqui pra gravar alguma coisa, ó. Não dá pra ser. Antes de ver. Até. 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 Tchau, tchau, tchau. Amém.